O Ravim não ia descobrir sozinho esse casamento Gandharva. Só, só. Uma coisa que nem pandite, nem pandite, tinha estudado ainda direito. Mas quem? 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 Se fosse pra dar um bom conselho, ele não achava quem desse. Agora, se for pra tirar alguém do bom caminho, sempre aparece gente pra ajudar. Mas eu vou descobrir. Mamadi, eu vou descobrir. Ah, quem foi que deu esse prejuízo a nossa família? Ah, quem foi? Eu vou descobrir. Perdemos uma noiva preciosa. Perdemos. Agora, como é que eu posso olhar para aquele comerciante de pedras? Me digam, como é que eu posso olhar para o comerciante de pedras? Como? Ah, e como é que esse comerciante de pedras pode olhar para o Pachi? O Pachi, que sempre teve uma palavra tão segura quanto o leite de banho. Agora, a palavra foi falsificada. A culpa é sua, Indira. A culpa é minha? O que foi que eu fiz? Não fui eu que mandou Ravim lá para o Brasil acompanhando o Raji pra conhecer nenhuma firanga estrangeira. Não fui eu, foi o meu marido. Foi o seu filho que mandou. O Pachi não tem culpa de nada. Claro, claro. Se você tivesse ensinado tudo a Ravim, ele podia atravessar o mar que não se desvirtuava. Tudo isso foi influência do Raji, Dadi. Raji despertou em Ravim coisas que não estavam nele. Não estavam. Eu sempre falei pra você. Raji quer desvirtuar a nossa família? Arei, se a família está desvirtuada, para que é que você precisa do filho mais velho? Arei, papa, Súria. Uma firanga estrangeira da família. E eu não vou fazer nada pra ela, marido. Ninguém me peça porque eu não vou ser criada de nenhuma firanga aqui. Arei, ela que tem que fazer as coisas pra mim. É, é, é. Serve meu chai e a banaca ventarola. É, 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 Súria. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Por favor, não gosto de mim, avi. Não ligue pra Dadi. Ela é assim com toda mulher. Mas ela é uma mulher boa, ela vai gostar de você. Tchau, Lu. O que é que estão fazendo parados aí com duas colunas do templo? Vem, vem, entra, hein, entra. Tchau, tia aia. Dadi já conhecem a Camila. Ela esteve aqui pra tomar o chai conosco. Nós vimos a Camila, hein? Não conhecemos. A área é Baguandi. Só vimos, hein? Javi, ela vai usar essas roupas de firanga estrangeira? Caso eu nem vestir o sábio. Gente, esses bichos vão deixar sem grau. A Camila quer muito agradar a nossa família. Ela pretende seguir todas as nossas tradições. Por que ela usa esse cabelinho curto? Ai, isso não é auspicioso. Uma mulher não deve cortar os cabelos. Se você corta os seus cabelos, você tá cortando a força do seu marido. Ela não sabe nada. Eu vou deixar crescer. Ai, tia. Tia, tia. Davi, hein? Oh, Davi. E se você, Camila, não esquece de deixar o telefone do seu Baldi aqui. Eu li pra ele, agora. Não, não, ele, calma. Calma, calma. Eu explico, eu explico. Não, não, não. Não é o Pachi que vai resolver essas coisas de comércio com o... Não, não, não. Não, não. Começa essas coisas. Quem vai resolver essas coisas todas é Pandit, o sacerdote. Você explica, explica tudo isso, hein? Quem vai resolver isso é Pandit. E de noite a... De noite, olha, não se fala de comércio. Eu falei pra você, comércio de dia. Comércio se fala de dia, quando todo mundo está às claras, vendo cada um como cada um é. Pra ninguém depois dizer que estava no escuro e não sabia o que estava fazendo. Então, de noite não se faz comércio, hein? Não é pra falar de comércio, não, senhor. É pra falar de casamento. Calma, calma, Deus, calma. Eu não sei nada. Menina, escuta, escuta, calma, dê-la, calma. Escuta, menina. Tudo é comércio, hein? Ai...